Não tem cinza, desgraça! Eu vou falar, mas eu vi! Não tem cinza, desgraça! Mas eu vi, gente! Agora, eu vou ser chitada, nessa daqui eu vou ser chitada. Aff! Ó, o marrom ficou tão bolado que ele saiu do jogo. Que ele ficou bolado com a minha zoeira, vocês viram? Ela saiu do jogo. Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game divertido pra vocês. E, gente, vocês deram uma ideia de game aqui bem legal no Among Us. Que eu acho que eu vou ser expulsa, gente! Olha, eu fiz um Among Us que eu achei que eu fosse ser expulsa. Que eu fiquei inventando cômodos. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês. E teve uma reviravolta nesse game. Mas hoje eu vou inventar cores. É isso mesmo, gente. Eu vou acusar cores que não existem. Exemplo, foi o bege, foi o cinza, foi o dourado. Eu vou inventar umas cores malucas. E vamos ver quanto tempo eu vou conseguir permanecer no jogo sem o povo me expulsar. Então, já deixa aí muito like e bora pro game! Bom, galera, bora lá. Que cor eu invento primeiro? Eu acho que eu vou falar bege primeiro porque... Eles podem achar que eu confundi o preto com o cinza se eu falar cinza. Então, eu vou falar bege primeiro. Então, bora lá. Pô, tá aqui. Aquele verde tá muito paradão lá. Tá muito estranho. Só não posso morrer, senão não tem como acusar, né? Então, bora lá, gente. Deixa eu ir aqui, ó. Tem dois aqui comigo. Tá difícil, vai. Foi. Deixa eu ir aqui. Bora. Esse marrom tá muito estranho, hein? Tô começando a ficar com medo. Tô me seguindo demais, hein, gente? Não posso morrer, não. Por favor. Vai lá, enche logo esse. O branco morreu. Então, eu vou falar que eu vi o bege, né? Vou falar que eu vi o bege matando. Ai, gente. Vão me expulsar de cara. Vi o bege matando. O povo vai ver. Será que o povo vai ver de cara que eu tô na zoeira? Deve ser o roxo, porque ele tá muito suspeita. Tô fazendo task. Acho que ninguém se ligou. Eu vou colocar foi o bege. Gente. Ai. Deixa eu botar. Vai acabar aqui. Vou botar no... Vou dar skip. Não sei quem foi. Ah, não tava acabando. Deixa eu ver o que o povo tá falando. Quem é bege? Eu acho que eles nem se ligaram que bege é uma cor. Deve estar achando que eu tô chamando alguém de bege. O bege, gente. Ai, meu Deus. Esse corretor. O bege. O bege, gente. Deve ser o preto, então. Vamos ver o que que deu. Quem é bege? Só um se ligou que eu tava inventando uma cor ali. O outro falou que deve ser o preto, então. Vamos continuar. O povo não se ligou muito na minha. Eu acho que estão pensando que eu confundi o nome de alguém, sabe? Tipo, ah, alguém que chama bege. Tá com o nome bege no jogo. Vamos ver. Eu vou continuar e vou inventar agora outra cor. Vou falar que foi o dourado. Bora. Gente, eu acho que é o preto, cara. Eu acho que é o preto. Alguma coisa me diz que é o pretinho. Bora lá. Vamos ver. Se o polvo vai cair na minha, se eu não morrer, né? Que eu vou falar que é o dourado, gente. Vou falar que é o dourado e vamos ver no que vai dar. Bora lá, gente. Enquanto isso, a missão é sobreviver e criar cores. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui o que mais que temos. Então, eu vou voltar ali. Gente, tá parecendo tudo muito tranquilo. O impostor, pelo menos, não tá atrás de mim. Gente, tentando aqui, mas tá difícil. Ih, ó, o preto morreu e eu achei que pudesse ser o preto. Vou falar agora, hein, gente. Foi o dourado. Agora eu sou expulsa fato. Foi o dourado. O povo vai falar marrom. Foi o dourado. Vamos ver. O que o povo vai falar? Ai, meu Deus. Mas o preto que morreu, como é que... Nem vi quem morreu, na verdade. Foi o dourado. Dourado certa. Quem é dourado? É a mesma menina que perguntou quem era o bege. Deixa eu ver aqui. Quem é bege é a mesma. Não era mesmo. Gente, olha isso. O preto morreu. Foi o que eu achei. O preto morreu, o verde escuro. O verde tá falando só o preto morreu. Tudo ele fala é o preto. Ele deve tá com o desafio de só acusar o preto. Eu vou colocar dourado, matou. E ninguém deve tá entendendo nada. O preto eu acho que tá de zoeira. O verde eu acho que tá de zoeira, gente. Agora ele mudou, falando que é o azul. E eu falei que é o dourado. E só a Lola... Eu falei, Leila, só a Lola se ligou que eu tô falando besteira, né? Bora lá, vamos ver o que que vai dar. Gente, só tiraram o verde. Só a Lola tá se ligando que eu tô inventando cores. Eu vou falar que a próxima cor... Deixa eu pensar. Vou falar cinza. Vou falar cinza. E vamos ver o que que o pessoal vai falar. Só uma se ligou. Quem é dourado? Quem é bege? Mas ninguém se ligou que eu tô de zoeira. O outro eu achei que tivesse de zoeira. Porque ele só votava no preto. O preto tinha morrido, gente. Vamos, folhinha. Vamos ver se agora eu inventando a terceira cor, mais alguém, além da Lola, se liga. Ih, ó. Vamos ver. Eu vou falar que eu vi na vente. Eu vou falar que eu vi o cinza na vente. Então, vamos ver. Vi cinza na vente. Vi o cinza na vente. Sério, isso. Eu vi. É o cinza. Ah, não é possível. O povo já deve ter se ligado que eu tô de zoeira, gente. Não é possível. É o cinza. Quem? Player marrom. O quê? Agora o povo tá falando nada com nada. Eu vou colocar player cinza. Player cinza. Eu vou ser chutada. Oh, meu Deus. Deixa eu ver. Eu ainda tô aqui. Nem sei como. Eu vou botar no marrom. Só porque ele falou que é o player marrom. Vamos ver aqui no que que vai dar. Eu vou ser chutada certa, gente. Não é possível. Deixa eu ver o que mais que escreveram aqui. Certeza cinza. Certeza cinza. Acho que o povo já não tá mais... Nem ouvindo o que que eu tô. Nem lendo o que que eu tô falando. Faltam quatro segundos. Acho que todo mundo já votou. Tiraram o marrom. Vamos ver. E não era o impostor. É o azul, gente. Agora eu tenho certeza que é o azul. E agora? Agora eu vou morrer. É o azul, sabe por quê? Derrota. Perdemos. Era o vermelho, gente. Era o vermelho. Eu achei que fosse o azul. Enfim. Ninguém se ligou muito que eu tava falando cores malucas ali. Beige, dourado, cinza. Só a Lola que se ligou. Eu acho que o povo falou assim. Ah, quer saber? Não quer essa muleta de zoeira. Eu vou tentar mais uma vez pra ver como é que vai ser. Vou tentar em outro grupo pra ver como é que o pessoal vai reagir. Bom, galera. Bora lá. Somos seis. Os bonequinhos estão um pouco lentos nessa sala daqui. Eles deixaram a velocidade bem lenta. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo enganar o povo falando cores malucas. Imagina se alguém fala... É, eu vi também. Foi o dourado. Gente, já? Vamos ver se alguém vai falar. Olha, gente. O branco morreu. Aumenta a velocidade. Amarelo. Vou falar... Vi o cinza. Matando. Não, gente. Eu falei vi o cinza matando, mas teria reportado corpo. Não, né? Vamos lá. E entrou um no duto. Não! Foi o cinza. Será que o povo vai acreditar em mim? Tô falando besteira em cima de besteira. Cinza? É o amarelo. Eu vi o cinza com o branco. Lá com o branco. Que foi o branco que morreu, né? E vamos ver. Não foi o branco que morreu. Foi. Eu vi o cinza lá com o branco. Se não for o amarelo, é eu. Não tem cinza desgraça. Eu vou falar... Mas eu vi. Não tem cinza desgraça. Mas eu vi, gente. Agora eu vou ser chutada, né? Essa daqui eu vou ser chutada. Aff. O marrom ficou tão bolado que ele saiu do jogo. Que ele ficou bolado com a minha zoeira. Vocês viram? Saiu do jogo. Marrom saiu do jogo. Eu vou votar... Sei lá. Vou dar skip. Que bom. Só uma pessoa votou em mim. Acho que porque eu tô inventando cores. E vamos continuar. O marrom, gente. Ficou tão revoltado que saiu do jogo. Acertaram? Eu não vi, gente. Como é que eu não vi? Gente, eu não vi. Eu vi que o voto tinha sido dividido. Bom, vitória. Inventei uma cor. Não fui chutada. Fiz uma pessoa ficar revoltada. Saí. E vitória. Vamos pra mais uma pra ver no que vai dar. Bom, galera. Bora lá. A sala tá cheia. Ai, meu Deus. Eu saí de impostor. Agora vai ser tenso. Porque eu tô de impostor e ainda vou ter que inventar as cores. Então, vamos ver, gente. Como é que eu vou ser capaz de fazer isso, gente? Vamos ver. Deixa eu sabotagear aqui o A2. E vamos ver como eu vou conseguir inventar cores. E ao mesmo tempo despistar a galera sendo impostor. Eu vou fingir que eu tô indo lá ajeitar as coisas. O povo já veio. Já ajeitou. Então, eu vi que o verde entrou por aqui. Cadê ele? Ah, aqui tá o preto. Vamos ver, gente. Eu não sei. Vamos ver aqui. Eu vou sabotar mais alguma coisa. O reator. Bora lá. Vai, gente. Opa, reunião de emergência. Reunião de emergência. Porque o primeiro a acusar, né? Porque o primeiro a acusar, né? Já era. E vamos... Vou só falar isso, gente. E vou votar... Em quem que eu voto? Vou votar na Bia. Não. Porque aí senão vão achar que eu confundi cinza com preto. Vou votar no azul. E vamos ver no que vai dar. Aí você expulsa. Vão votar em mim. Viu cinza na vente já de cara? Onde vocês estavam? Falta ainda o laranja votar? Eu acho melhor eu não falar mais nada. Pra eu tentar mais um pouco. Conseguir continuar aqui, gente. Será? Será que eu vou conseguir enganar todo mundo. Tendo falado que eu vi o cinza na ventilação. E o impostor sou eu. Ó, vou deixar. Vou esperar a votação aqui acabar. Não vou falar mais no chat. Porque senão a galera vai de cara. Já falei que eu vi o cinza. E na próxima vez eu vou falar que eu vi o cinza de novo. Pra eu tentar continuar aqui. Vamos ver, ó. Viu cinza na ventilação. Ponto. Será que vão cair na minha e vão de repente votar no preto? Achar que eu confundi o preto com o cinza? O povo tá aqui tranquilo. Vamos ver o que vai dar. Acho que o povo não está lendo o chat, gente. Vai, vota. Foi isso que ele quis dizer? Será? Votou. Eu acho que era isso que ele quis dizer. Vai. Vamos ver no que vai dar. Gente! Votaram no preto porque eu acho que eles acharam que eu confundi o preto com o cinza. Será que foi isso? Gente, eu acho que foi isso, hein. Então vou inventar bege no próximo. Vou inventar bege no próximo. Porque senão o povo vai... Vai achar... Pode achar que eu tô confundindo a cor. Olha, outra... Outra reunião de emergência. Vamos ver o que o povo vai falar. Gente, se eu... Eu vou falar que eu vi o bege... O bege tá estranho. Vou falar... O bege tá suspeito. Porque se eu acusar muito de... Ainda mais com as cores assim malucas vão achar que fui eu. Rosa! Rosa! Meu Deus! Rosa, desgraça. É o rosa, vai. Ai, já era. Vamos ferrar. Tô me chamando até de desgraça porque eu tô falando as cores aqui, gente. É o bege. Agora já era. Agora já era. Já me incriminei aqui. Vamos ver. Vota rosa. Eu vou votar... Sei lá. Eu vou ter que votar em alguém. Pra ter chance de não sair. Ai, meu Deus! Eu sabia! Eu tava acusando todo mundo. Inventando cores. Eu sabia que não ia dar certo, gente. Meu Deus do céu! Sabia que não ia dar certo, gente. Já era. O povo me ganhou. Olha, até que eu achei que o povo aceitou bem o lance das cores. Teve uma galera que saiu do jogo. Teve uma galera que ficou falando que cor é essa. Nunca vi essa cor. Mas se vocês quiserem, eu volto aqui pra tentar de novo, que eu gostei muito de ficar inventando cores aqui no Among Us. Então vai deixando, ó, muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações pra eu ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se inscreva também no meu canal com o Rui, Mundo da Rê e do Rui. E no canal dos meus cãezinhos mais fofinhos desse mundo. Mundo do Pimp e Picles. Então, nos vemos no próximo game.